Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje começa um novo desafio no canal que é a segunda temporada no nosso desafio de partidas de 10 minutos no Chess.com E qual que é a ideia desse desafio? Você que tá assistindo aqui pela primeira vez Nós vamos sair aqui de 797 de rating até 2200 de rating nas partidas de 10 minutos Então eu vou te explicando aqui partida por partida tudo que eu vou pensando e também mostrando o que você precisa fazer pra ir subir no seu rating aqui no Chess.com também, beleza? E nesse desafio tem uma novidade que muitos dos inscritos aqui do canal me pediram que dessa vez eu vou usar um repertório de aberturas fixo Então o que quer dizer isso? Eu vou jogar ali um determinado repertório com algumas aberturas sempre nas minhas partidas durante todo o desafio pra que você consiga também ter um repertório de aberturas de brancas e de pretas Basta você acompanhar todos os episódios do desafio porque assim você vai aprendendo com as partidas como jogar as aberturas E eu também quero ir indicando algumas partidas que vocês podem ir estudando junto desse repertório porque dessa vez eu quero usar o repertório de um jogador e esse jogador que eu vou usar como modelo essa é uma coisa que eu sempre ensino pros meus alunos pra você ter partidas de modelo e também jogadores de modelo e dessa vez nós vamos ter um jogador de modelo aqui pro nosso repertório que é o Bob Fischer Então as aberturas que eu vou usar nesse desafio são as aberturas do repertório do Fischer Então você vai conseguir aprender aqui partida a partida como jogar esse repertório, beleza? Bom, então vocês já devem estar esperando aí pra gente começar logo o desafio Então bora dar o start aqui nesse desafio Mas me fala o seguinte, se você gostou dessas ideias aqui desse novo desafio deixa aí nos comentários pra eu saber, tá? É muito importante que eu saiba aí que se você tá gostando, você tá conseguindo aprender se você gostou dessas ideias também, né? Que eu espero que você aprenda bastante com essa nova temporada do desafio, tá? E também não esquece de deixar um like aí no vídeo Porque isso ajuda bastante aqui o canal Ajuda que o YouTube entregue pra mais pessoas também, beleza? Bom, então bora começar aqui Vamos pra nossa primeira partida Eu vou colocar aqui pra jogar Eu tive que jogar algumas partidas antes aqui Pra que não tivesse uma variação de rating tão grande aqui no início Porque quando você cria uma conta nova no Tias.com A variação é de 200 pontos Então subiria muito rápido aqui o rating Então eu joguei várias partidas aqui Porque agora a variação tá bem menor E aí a gente vai poder começar Então beleza, primeira partida Estamos de pretas E no repertório do Fischer Ele jogava a defesa siciliana E a variante Neidorf da Siciliana Então pra quem pediu aí pra jogar siciliana Neidorf Dessa vez vai ter siciliana Neidorf E o Fischer ele jogava sistematicamente só a Neidorf nas partidas dele E aqui ele jogou cavalo C3 Então quando joga cavalo C3 Pode ser que ele tá querendo jogar uma siciliana fechada Jogando com G3 Pode ser que ele tá querendo jogar com F4 Uma coisa que eu tenho que fazer aqui é habilitar setas Pra explicar melhor aqui pra vocês Como a conta é nova eu esqueci de habilitar Mas pro próximo episódio já vai tá habilitada as setas aqui também Mas enfim, ele tá querendo jogar com G3 ou com F4 Ele quer jogar uma siciliana fechada E eu vou jogar aqui com D6 Porque ainda pode transpor pras posições da Neidorf Então vamos seguir com D6 Porque ele pode jogar por exemplo com cavalo F3 E D4 Assim abrindo a siciliana Bom, mas ele jogou aqui com o bíceps C4 Então ele vai jogar mais essas posições de anti-siciliana E como que a gente faz pra enfrentar uma anti-siciliana? Tem algumas maneiras de fazer isso Contra essa formação que ele tá fazendo Eu vou escolher jogar aqui com o fianchetto Jogando com G6 e bispo G7 Porque é uma maneira muito boa de você enfrentar aqui Essas sicilianas fechadas, né? Quando ele não faz D4 Então eu vou jogar aqui com G6 E uma coisa que eu quero fazer ao longo desse desafio aqui É ir falando pra vocês algumas referências de partidas do Fischer De acordo com o desenrolar aqui do desafio Eu vou jogar nas partidas Eu vou dar algumas referências Porque é muito interessante você, por exemplo, conhecer o livro Minhas 60 melhores partidas do Fischer Inclusive eu vou citar muitas dessas partidas ao longo do desafio, né? Bom, eu vou jogar bispo G7 Então apesar de querer jogar uma siciliana Neidorf Como ele jogou uma anti-siciliana Ele jogou aqui uma fechada Eu tive que fianquetar o meu bispo aqui em G7 Então já acabou fugindo um pouco das posições ali da Neidorf, né? Bom, mas agora ele faz um lance que é estranho, né? Ele tá jogando aqui cavalo D5 Então ele tá mexendo de novo com a mesma peça Sem ter desenvolvido as peças ainda Então esse lance aqui A gente já considera que ele é um erro, né? Esse lance aqui ele tá indo contra os princípios do jogo na abertura Porque agora eu posso, por exemplo, jogar com E6 Atacando já esse cavalo de D5 E aí ele vai perder um tempo voltando o cavalo Ele pode tentar uma ideia Como, por exemplo, um bispo G5 aqui Pra, dessa forma, tentar desviar a minha dama Da defesa de C7 Vamos imaginar, por exemplo Caramba, ele jogou o bispo G5 Eu não esperava que ele fosse fazer esse lance Porque a ideia dele é justamente essa Se eu tomar em G5 Ele tem cavalo C7 check dando um duplo Mas assim, a pergunta que tem que fazer É o que ele faz contra F6 Porque se eu jogo F6 Eu ataco o bispo E ataco o cavalo Então essa é uma primeira pergunta E também, outra pergunta Depois de dama por G5 Cavalo C7 check Rei D8 Cavalo por A8 Ele ganhou uma qualidade Só que agora eu tenho dama por G2 Dama F3 Dama por F3 Cavalo por F3 É... Eu ainda tô sem as setas aqui Eu acho que não dá pra habilitar Enquanto eu tô jogando É... Mas eu vou tentando mostrar aqui Pra vocês, tá? É... Mas enfim Dama G5 Ele ainda tem essa ideia, né? O dama F3 O cavalo fica preso Mas... Eu acredito que F6 é mais forte Porque ele simplesmente Com duas peças atacadas aqui, né? E aí? Como que ele vai defender? Ataquei o bispo de G5 Ataquei o cavalo de D5 Ficou um pouco feio aqui a minha posição, né? Mas vai cair uma peça, né? E... E aí ele não tem defesa Não tem o que fazer aqui, né? Se tirar o bispo, cai o cavalo Se tirar o cavalo, cai... Cai o bispo, né? Mas o lance bispo de G5 Me surpreendeu aqui, né? Ele tá ligado no tema de duplo Vai ver por isso que ele Quis jogar esse cavalo de D5, né? Mas agora a gente toma aqui Em D5 E ganhamos uma peça E... Bom, vou jogar o cavalo E7 E a ideia, conforme eu for jogando aqui Eu vou falando pra vocês, então, né? Quais partidas do Fischer que ele jogou Em determinadas posições, né? Aqui nessa posição da fechada Da forma que o meu adversário jogou aqui Não tem nenhuma partida do Fischer Que eu possa citar, assim É, pelo menos Eu não conheço uma partida Que jogou assim nessa ordem, né? É... Mas quando começar a entrar Nas posições ali Mais principais Com certeza vai ter muita coisa É... Pra você aprender Além da... Da nossa partida do desafio aqui, né? Bom, eu vou jogar Cavalo C6 Agora E aí vamos ver Como que ele Ele vai jogar, né? É provável que nesses primeiros episódios Aqui a gente tenha muitas Antis sicilianas, né? O pessoal não abre tanto assim A siciliana Mas eu acho que essa é uma dúvida De muita gente, né? Muita gente que acompanha aqui Fala isso, né? Pô, Evandro, beleza Quando entra nas posições da Neidorf Eu sei o que fazer Mas... E quando joga diferente, né? Quando não entra na variante principal O que eu faço, né? Tem muita gente que fala isso, né? Inclusive, lá no Chessflix Eu comecei a fazer um curso lá Para os alunos Sobre antis sicilianas, né? Como enfrentar antis sicilianas Inclusive, eu vou adicionar algumas aulas Novas lá Porque são muitas antis sicilianas E o pessoal fica em dúvida, né? Sabe as principais Mas e aí? O que faz contra as antes, né? Aqui, igual a esse ataque Grand Prix Que ele ia jogando aqui, né? Mas depois... É... Deu umas penduradas, né? É uma antis siciliana aqui O jogador de pretas tem que estar esperto, né? Bom, então peça a mais Agora vamos trocar peças, né? Então, ó Para quem está nessa faixa de rating aqui É isso, né? Ficar muito atento a essa questão de tática Né? Os ataques As ameaças E depois que você ganhar material Jogar simples Jogar xadrez simples ali Não tem que inventar Vamos trocar peça Sem dar chance nenhuma para o adversário, né? Então, vamos jogar bis P6 aqui Porque você tem peça a mais E você não tem o que inventar, né? Então, bis P6 Vamos trocar mais uma peça Rocar Depois jogar um C4 E sair trocando mais e mais peças aqui Bom, vamos ver o que ele vai jogar aqui Ele trocou Vamos trocar E aí Essa questão da tática, né? Fazer muitos exercícios de tática, né? Isso é algo que ajuda bastante Porque aí você vai ficando mais atento Nessa faixa aqui O que faz uma diferença assim Gritante é a tática mesmo Então, começar a fazer Para quem está querendo subir aqui Está nos 800 Quer chegar ali A 1000 de rate Porque assim, né? Você tem 800 Você tem que pensar em chegar a 1000 primeiro, né? Você não vai pensar Ah, quero chegar em 2000 Beleza, pode chegar em 2000 Mas eu acho melhor você Ir aos pouquinhos, né? Tem 800 Vamos chegar a 1000 primeiro, né? 1500 Aí pensa em chegar em 1800 Vai ir aos pouquinhos Assim é mais É mais fácil, né? Porque às vezes o jogador fica Se cobrando muito, né? E tem uma diferença muito grande, né? Um jogador de 800 Para um jogador de 2000 Vai um tempo até chegar lá, né? Bom Vamos lá Inclusive Eu estava falando sobre exercícios aqui, né? Que é muito importante Mas às vezes acontece o seguinte, né? Às vezes eu falo assim Ah, é muito importante fazer exercício de tática, né? Para melhorar essa questão do cálculo Ficar mais atento Mas aí muita gente fica na dúvida também Na hora de fazer os exercícios, né? Se está fazendo direito, né? Porque às vezes o cara está fazendo lá Está só chutando o lance Ou está fazendo os exercícios Mas não está sentindo o resultado Porque às vezes faz do jeito errado, né? Então, há um tempo Eu até fiz alguns vídeos aqui no canal Fazendo exercícios de cálculo Mostrando qual é a melhor forma de você pensar Na hora de calcular Na hora de resolver um exercício de tática, né? Essa é uma coisa que eu posso voltar a fazer Em algum momento aqui também Né? Se vocês acharem legal Depois deixem aí nos comentários É... De repente pode ter alguma série Alguma coisa nesse sentido, né? Que... Que eu acho que pode ajudar Na evolução de vocês aí também, né? Bom, vamos lá, né? Cavalo D4 aqui Os últimos lances foram lances bem naturais Aqui de desenvolvimento, né? Fui colocando minhas peças em jogo E agora a manobra do cavalo Pra conseguir, assim Trocar mais peças Né? Então agora vamos trocar o cavalo E aí eu vou tomar lá em H3 Está caindo o peão E depois já vai ter Alguma rede de mate aqui, né? Jogar um bispo H6 Bispo F4 Aqui ameacei bispo H6 Está vindo bispo F4 E aí a gente vai conseguir dar mate ali Nos próximos lances Vamos ver o que ele vai jogar aqui É que não tem como ele parar a ameaça agora, né? Bispo H6 Bispo F4 Chegando já Ele pode tentar um F4 E dama E3 Pra jogar mais uns lances, né? E assim Aqui eu falo Ah, caiu a peça, acabou, né? Mas ó Se você tem 800 de rating De repente você perdeu uma peça Segue jogando Segue jogando Porque O teu adversário pode cometer erros ainda, tá? Essa questão assim Da peça a mais Ela só é decisiva mesmo A partir de um determinado nível Que você sabe que o seu adversário Vai conseguir converter ali a vantagem Agora se você ver que O teu adversário está se enrolando Ele não está conseguindo Converter assim tão fácil Segue bola Segue jogando ali Porque Muitas vezes ele vai te entregar A partida ainda, né? Então assim Aqui no caso Eu não vou Não vou entregar pra ele Ele não vai Não vai conseguir Não vai conseguir nada mesmo, né? Agora eu já tenho Uns teminhas de mate Eu vou jogar Bispo H2 Bispo G3 E depois conseguir dar mate aqui Mas aqui já tem mate em 2 até, né? Dama H2 E aí dama H1 Beleza Então começou o nosso desafio Rolou aqui o primeiro episódio É... Jogamos aí contra uma Siciliana fechada O adversário tentou dar ali uns táticos ali logo no início Mas acabou deixando escapar uma peça Mas é interessante ver aqui como jogar contra a fechada Que a gente vai jogar com G6 e Bispo G7 Então muda um pouco o jogo da Siciliana aberta A gente quer jogar Neidorf Mas se o cara tá jogando a Siciliana fechada É um pouco diferente As estruturas com G6 e Bispo G7 Vão funcionar melhor Beleza? Bom, então é isso aí Vamos chegando ao final de mais um episódio aqui Na verdade É o primeiro episódio, né? Chegando ao final do nosso primeiro episódio Da segunda temporada aqui da nossa série Se você curtiu Deixa seu like aí no vídeo Deixa nos comentários Pra eu saber o que você tá achando aí Dessa segunda temporada E a gente se vê no nosso próximo episódio